Vocês sabiam que 50 a 100 milhões de pessoas no mundo pegam dengue? Você sabia que existem dois tipos de mosquitos da dengue? Um chamado Aedes aegypti e o outro chamado Abopictus, que se localizam na Ásia? Você sabia que quando a fêmea pica uma pessoa, ela leva de 10 a 14 dias para poder transmitir a doença a outra pessoa? Você sabia que existem três tipos de dengue? A dengue hemorrágica, a dengue clássica e a síndrome de tcheco de dengue? Você sabia que o horário preferencial da fêmea para cá é no começo da manhã e no final da tarde? Como se prevenir, todo mundo já sabe, mas é bom ressaltar que a gente não pode deixar a água parada e colocar a areia em volta dos vasos.